Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versículos 11 ao 15. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Salmo responsorial retirado do Salmo 149 O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez e Sião se rejubile no seu rei. Com danças, glorifiquem o seu nome. Toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Resultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 15, dos versículos 26 ao capítulo 16, versículo 4a. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das cenagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegará a hora. Meditando a Palavra de Deus Reunido com os discípulos na ceia, Jesus promete enviar o Espírito Santo o defensor. O Espírito da verdade dará testemunho de Jesus ao mundo, que rejeitou a ele e sua palavra da verdade. Os discípulos também, pelo Espírito, darão testemunho de Jesus. Eles conviveram com o Senhor, contemplaram suas obras e o ouviram desde o início do ministério terreno do Messias Jesus. Porém, por sua fé, receberão a inteligência e a graça do Espírito Santo para atuarem em nome de Jesus no mundo. Sob o impulso do Espírito presente neles, os discípulos serão os instrumentos de Jesus da continuação da pregação e do anúncio da palavra do reino da vida e da verdade. Quando postos há a prova, sua fé não será abalada e não desistirão diante da perseguição. O discípulo não teme, tem fé e sabe que o Senhor é seu auxiliador e está ao seu lado pelo Espírito Parácrito, diante das dificuldades até o fim. Hoje, se confiarmos nessa palavra do Evangelho que ouvimos, nosso testemunho será mais fecundo, porque está cheio de entusiasmo. O Senhor é conosco, hoje e sempre. Deus te abençoe e te proteja.